Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 experience and energy we are working here in a wonderful group where everyone is a very unique character coming from a different background bringing her own skills and joys and troubles I think we all bring what is best in us our emotions and creative power and we want to put it together in a beautiful celebration and hopefully create also a beautiful and energetic and interesting experience for our public because we are loving that we're leaving we live in the city of a world we have a wonderful day why are the parents of this country not want others to be a democracy we are all here present we know the causes of this temptation to ban you the forcats, the barbaric, that prepare the parents of this country Nós devemos nos dizer não Render à Yademan Cê que é Yademan Render à Jicris Cê que é Jicris Render à la jeunesse Cê que é a la jeunesse Render à todo o mundo Cê que é a todo o mundo Render ao povo Cê que é o povo Render ao povo Cê que é o povo Render ao povo Cê que é o povo O povo está reclamando A democracia A democracia Para o povo Ok O jovem está reclamando Ten que dar para ele Para mim A cerimônia Será uma oportunidade De vender O Medo África Trazer Pelo Imigrante A valorização Da cultura negra E da cultura De imigrante Quando eu Mulher africana Atriz No Rio de Janeiro Gosto de arte Empreendedora também Durante essas duas semanas Eu acho que A gente conseguiu fazer Uma coisa muito deliciosa Que é conhecer novas pessoas Para mim A coisa mais gratificante Foram As pessoas que eu conheci Os profissionais Com quem a gente Ficou desenvolvendo Esse projeto juntos Ou seja Foi muito Muito delicioso Por exemplo Aprender de um ao outro Eu acho que eu aprendi Bastante Durante essas duas semanas E hoje também Respondo Minha marca de roupas Que eu tenho Além de atriz Por exemplo Ou artista Eu tenho uma marca de roupas Que eu tenho intenção De ajudar outros imigrantes Conseguirem emprego Meu sonho é empregar Outros imigrantes Então Está sendo muito interessante Para convidar também Esse povo Por enquanto Você pode apoiar Aqui Eu tenho um coração Mariah Carey Faz comigo Jury MC Jury É o número 2 O número 2 é o MC Jury Ele vai entrar O número 3 é o Marama E nós nos juntamos Marta e Zorka Quando você quiser Improvizar Não é o que não Não é o que não Meu corpo é bem E me tratando como uma doutora Nós nos juntamos Os femininos Os femininos Os femininos Os femininos Não é o que não Sim, sim Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? O que pode acontecer É ele fazer Vem na marcação E algumas ele Mas pega essa referência Que dá uma outra Soma referência Sabe? Não, tomada Mas deve estar aqui A gente não assiste Não, só Não 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 O momento que você lhe disse várias vezes, você vai nos dar um signo Naikobi, na quarta vez, vamos arrumar. É uma cerimônia, um encontro mundial sonoro, de etnias, de outros continentes. O momento era meio que uma babel, porque a maioria das pessoas falava inglês e o inglês não é o idioma principal de nenhum dali. Então havia uma necessidade de você tentar se entender não só pelo idioma, mas uma linguagem corporal. E realmente, às vezes, é só um silêncio, mas a música, na troca do olhar, você sentia que estava... Cara, eu estou entendendo o que você está me falando ali. Então eu acho que a cerimônia também é um transpassar do diálogo verbal, entendeu? É um diálogo visual, um diálogo corpóreo, meio que uma frequência, sabe? Realmente são uma frequência. É uma ideia de comunicação não verbal e que você chega num bem comum, num espetáculo que vai estar apresentado. Eu sou do Togo, ele é do Congo. Cosa do Maffin, tem Gambia. E foi bem engraçado assim porque nunca tivemos essa oportunidade de trabalhar assim. Nunca nos encontramos, chegamos de... Eu nunca falei tantas línguas na minha vida. É inglês, francês, é lingala. É verdade. Português. Português. Polonês. É tudo misturado. Rejuntamos e fizemos só um... Um povo, um só nação. Uma união. Uma união. Fizemos vários povos, uma nação. E vamos apresentar hoje a liberdade. Estamos aqui. Se conectamos, se reconhecemos. Isso é o fruto dessa reconexão. Não sei se a gente pensou tanto nessa performance como uma revolta ou uma... Sabe? Foi mais o que a gente guardou aqui que saiu naturalmente. E vai sair o que for sair. Mas não chegamos com uma proposta de guerra, de revolta. Nossos corpos já são, na real, revolta. PCCOT canais... ... .... Não sei se mostrar uma tampa não... Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.